Laura, olá! Rod! Bem-vindos! Oi, senhora Anses! Fico feliz que estejam salvos e bem! Ah, vai lá, Rex, vai lá na frente e se apresentar! Seu nome é Rex? Será possível? Conheço esse amuleto! Sim! Oh, Rex, é você mesmo, não é? Meu garoto! Oh, querido! Veja como ele cresceu! Ei, nada de lágrimas, é um momento feliz!